Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo que no canal da Tera Vida, o canal da Tera Vida, não rolei, sou o Yokai. O vídeo de hoje e de agora é uma oficina de criação de personagem, uma OCP. Eu vou falar sobre a transgressão da ignorância, ou a transposição da ignorância. Pode ser transgressão no sentido de transgredir e não de ser um transgressor, no sentido negativo, mas no sentido neutropositivo de transgredir. Ou seja, suplantar, superar a ignorância. A ideia é superar a ignorância. Bem, ou como eu falei, transpor. Transpor a ignorância, sobrepor a ignorância. É um tema estranho, mas vamos lá. Ele é inspirado numa das minhas inúmeras divulgações e conversas que eu tenho com amigos e eu vou explicar o meu conceito de ignorância teórico. Que é um conceito bem livre, só por brincar mesmo, que eu fiz. E depois eu vou falar uma coisa importante sobre essa potência que a ignorância proporciona. Por isso que é uma transgressão, ou no caso, uma transposição. É o seguinte, a ignorância, quando eu elaborei esse conceito, era mais ou menos assim. Toda pessoa que tem o desconhecimento pleno e não busca nada para além disso, ou seja, está no desconhecimento, não é ignorante. A pessoa que tem a sua rotina intelectual, ou a sua rotina de lidar com o dia a dia sem questionar. Sem nenhum tipo de questionamento, sem investigar. Ela não investiga, ela não analisa, ela não questiona. A pessoa, ao contrário do que as pessoas dizem, ela não é ignorante. É o oposto. Ela é a menos ignorante possível. O meu entendimento de ignorância é o oposto. Quando você faz uma pergunta e você continua investigando para buscar uma resposta, você não está ficando mais esclarecido. Você não está ficando mais, sei lá, gradando o conhecimento. Você está ficando mais ignorante. Quanto mais você pergunta, mais ignorante você é. No seguinte sentido, não é negativo, não é ignorante negatividade. É o seguinte, você adquire um conceito. Se você parar de pensar, você não é ignorante. Isso aqui é um conceito. O conceito disso aqui, escolhe. Escolhe do que vocês querem chamar isso aqui. Vou chamar de Antônio. Antônio. Antônio, pronto. Matou a ignorância. Não tem mais ignorância. Você pega uma pessoa que está habituada cotidianamente a viver de acordo com a ciclicalidade da vida do cotidiano. Ciclicalidade da vida. A pessoa vive, acorda, faz as suas tarefas, dá nome para aquilo que tem que dar nome, dá significado para aquilo que tem que dar significado, cultua aquilo que tem que cultuar, dá valor para aquilo que tem que dar valor, se alimenta, faz as tarefas diárias, dorme, tarefas morais, não sei. Se ela tiver uma gama de elementos, digamos aqui, delimitados, finitos, delimitados e palpáveis, que é a vida da pessoa. A pessoa, qualquer vida que ela tiver. Ela pode ser um acadêmico, ela pode ser um agricultor, ela pode ser um padeiro, ela pode ser um merceneiro, ela pode ser um motorista, pode ser o que ela for. Homem, mulher, transgênero, tanto faz. Ponto é, se ela não questionar mais aquilo sobre o qual ela aderiu, ela não é mais ignorante. Ponto final. Se a pessoa nasce e aprende a ler, ela se torna, ela era ignorante no sentido de que ela questionou no processo do aprendizado. Então, ela foi aprendendo através da ignorância. Quando ela parou de aprender, ou seja, ela estabeleceu um marco, uma referência, uma delimitação, um conhecimento, ela não é mais ignorante. Não é verdade? Então, todas as pessoas que conseguem adquirir um conhecimento, não são ignorantes, mas não adquirem do ponto que o conhecimento se atrofia. Adquirir um conhecimento é atrofiar a realidade. Atrofiar a realidade é você viver na rotina. Então, não importa se você é uma pessoa simples, tipo um agricultor, ou uma pessoa do campo, ou alguém que não sabe ler. Você não é nada ignorante. Você vive de acordo com o seu conhecimento, que é a sua estabilidade. É um vídeo neutro isso aqui. Não leve em consideração que as pessoas têm variações sociais. Elas têm variações sociais, não de funções, mas de estamentos e de serem condicionadas a estarem naquele lugar na sociedade. Mas se a pessoa não tem um questionamento, se a pessoa está anestesiada, em certo sentido, atrofiada também, ela não é ignorante. Ignorante só é aquele que nunca fica quieto, que nunca para quieto. Se você é um acadêmico e adquiriu uma língua nova e começou a ler certos textos e adquiriu uma metodologia de leitura, uma metodologia crítica, uma resposta ou um processo de resposta, você não é mais ignorante. Você só é ignorante se você não confiar naquilo que você adquiriu. Se uma pessoa falar, seja ela agricultor, padeiro, marceneiro, motorista, isso aqui não é Antônio? Ou por que isso aqui é Antônio? O que é Antônio? O que é uma palavra? Ela está no processo de investigação, de questionamento. Ou seja, ela é ignorante. Ela não sabe as coisas. Ela não tem a posse do conhecimento. Ela não ter a posse do conhecimento, quanto menos posse do conhecimento ela tiver, mais ignorante ela é. É uma gradação. Quanto mais perguntas você fizer, aí é que é a pegada. Uma pessoa, digamos, esclarecida, em certo sentido, no sentido de investigativo, uma pessoa gosta de investigar as coisas, ela tem uma resposta, ela questiona essa resposta infinitamente. Toda vez que ela adquire mais uma resposta, ela tem mais duas perguntas. Toda vez que ela adquire uma resposta, ela tem mais duas perguntas. Se ela adquirir a resposta 1 mais 1 igual a 2, ela pergunta por quê? Se ela parar de perguntar, ela não é ignorante. Ela é uma pessoa com o conhecimento. Ela é uma pessoa com a moral. Ela é uma pessoa normal. Completamente normal. Que chegou num estado de equilíbrio. O equilíbrio é a circunstância onde ela pôs uma fronteira. Ela pôs uma fronteira e definiu alguma coisa. Teve uma definição, uma resposta, um resultado. Se você chegou num resultado e não questionou o resultado, e o resultado não levou a duas ou três infinitas mais perguntas. Na verdade são infinitas, mas pegando leve duas ou três. Se o resultado não levou a duas ou três perguntas, você não é ignorante. Você só é ignorante se você tiver duas, três, quatro infinitas perguntas em relação à resposta que você adquiriu. Se você tem um fio de cabelo e você fala, isso aqui é um fio de cabelo, você não é ignorante. Agora, se você pergunta, o que diabos é um fio de cabelo? E investiga o fio de cabelo? Aí você é ignorante. Aí você chega numa resposta e se você parar nessa resposta, você não é mais ignorante. Se você chegar nessa resposta e falar, o que diabos é essa resposta? Qualquer que seja a composição de um fio de cabelo, qual o DNA dele, qual a molécula, qual a estrutura atômica, qual o sentido na existência do fio de cabelo. Se você não fizer essas perguntas, você não é ignorante. Se você fizer essas perguntas, você é ignorante. E você achando uma resposta para o fio de cabelo, para as moléculas, para o propósito do fio de cabelo, para a composição química dele, se você não parar, você é ignorante. Então é sempre o esquema. A ignorância só é feita para quem nunca para. Quem parar não é mais ignorante. Então um matemático, um acadêmico da filosofia, um historiador, ele tem tanto conhecimento quanto um agricultor, quanto um analfabeto, quanto uma pessoa que acabou de nascer e que não questiona. Se ela vier a questionar as coisas, se ela inquirir, se ela experimentar, se ela fantasiar o mundo, se ela for criativa, ela será ignorante. E essa é a minha definição de ignorância. Por isso que eu falei que era uma transposição ou uma transgressão do conceito. Eu gosto dessa transgressão. Porque as pessoas ignorantes são todas aquelas que estão constantemente questionando a si mesmas e questionando a tudo, absolutamente tudo. Tudo mesmo. Desde o significado das palavras, desde a junção das palavras, desde a junção do A com o B, ou da junção de uma sílaba, o que é uma sílaba, o que é uma letra, o que é uma palavra, o que é som, o que é propagação de energia. Enquanto você estiver no questionamento, enquanto você não for antropocêntrico, você é ignorante. E isso é a maior bênção que você pode ter na sua vida. Embora você possa ter, sim, conhecimentos pragmáticos para você utilizar no dia a dia, para que as coisas façam coesão e coerência, para que você consiga interagir com o meio, sem compreender e sem delimitar o meio. O que eu queria dizer com isso é que todos os alunos, os analfabetos, eles são os alunos mais ignorantes possíveis, porque eles são a potência infinita de questionamento. Eles não têm fronteira, não têm forma. Quando você não tem um conhecimento, quando você não for ensinado, você é a potência infinita de ser alguma coisa. Você tem muita, muito chão, muita, muita potencialidade, muita horizonte para você dinamizar. Então você é heterogêneo. Quanto mais você aprende, mais homogêneo você é. Se você aprendeu uma resposta, se você aprendeu uma língua, se você aprendeu um cálculo, se você aprendeu um procedimento, se você aprendeu uma metodologia, se você se tornou um ser humano, se tornou um ser vivente, um ser fronteiriço, você perde a potencialidade. Então aquilo que é potencial, o máximo na existência, seria algo que não tem forma. E se você der uma forma para você mesmo, qualquer que seja, a forma circunstancial, uma forma de interação, uma forma de apreensão, qualquer fronteira que você colocar em você, se você colocar um nome, se você colocar um, sei lá, um sentido, um significado, se você colocar uma proposta, uma necessidade, se você colocar rotinas delimitadas de explicação ou de conceituação, você não é mais heterogêneo. Você vai homogeneizando, você vai afunilando, você vai se materializando, você vai se constituindo e você vai se tornando uma coisa, um objeto, um sujeito, um subjetivo, alguma subjetividade, alguma abstração, alguma existência. Você se torna existente. Mas a existência é quando você é homogêneo, é quando você mata a potência. Então, os seres mais potentes e mais heterogêneos e mais diversos, a diversidade plena é das pessoas que não possuem conhecimento. Agora, o que é não possuir conhecimento? Aí é bem complicado. Na verdade, é o estado natural que você está agora e eu estou agora. Você não possui porcaria nenhuma. Agora, o não possuir conhecimento é a clareza de que tudo isso é transitório, digamos, de que tudo isso é efêmero, de que tudo isso não tem forma, de que tudo isso não tem posse, de que você não consegue abraçar, de que você não consegue pôr na sua mão. É intangível. Entendeu? É intangível. É intocável. Essa é a pegada. Essa é a pegada. De você se colocar como diversidade, como heterogeneidade absoluta, no sentido de maior potência, não no sentido de extremo transitório, mas de maior potência. Que absoluto é uma coisa que dá intransitoriedade, dá um conflito na palavra. Bem, se a gente entender a palavra desse jeito, a ideia é que mesmo isso não entra em contradição, porque é tão heterogêneo, é tão plural, que nem a contradição e a forma da palavra absoluto consegue ter essa carga de explicação, essa carga arraigada de definição, porque ela não define nada. E aí que está o ponto. Até a palavra absoluto tem que ser esvaziada, ou ao menos flutuada. Ela perde as fronteiras, né? Tornar-se vaporosa, nebulosa. Essa é a pegada. Então, a minha definição de ignorância, de um modo, e a minha aplicação da ignorância no outro, que é a aplicação da constante crítica, logicamente, da pragmaticidade de utilizar o vocabulário, de usar a sua existência suplantada por uma coisa indizível, que é a complexidade, a interação com o meio. E o meio, ele vai para o infinito. Não se sabe o que é o infinito, o que é o finito, e nunca vai se saber. Assim como não se sabe o que é um prego, o que é um número um, o que é uma banana. São coisas que a gente nunca vai saber o que são de verdade. São coisas circunstanciais num período de tempo, tipo um estalar de dedos na existência. E a existência, ela é atemporal. A temporalidade que a gente imagina para metrificar a existência, para dar uma espécie de quantificação e qualificação para a existência é efêmera. E é um estalar de dedos. E tudo isso é a soma, e a subtração, e a multiplicação e a divisão. É uma história de propósito. De todas as possibilidades de transformação que você tem na sua heterogeneidade. Então, se você é uma pessoa ignorante, você vai ficar na sua heterogeneidade. Você, mesmo sabendo ler, entre aspas, vai dizer que não sabe. Você dando um conceito para a coisa, uma verdade para a coisa, você vai te saber que não sabe. Você dando uma palavra, você vai te saber que não sabe. Você vai saber e vai dizer que não sabe. Então, você não vai saber. E vai saber por não saber, e não saber ao saber. Então, é uma balaia de gato, onde é aplicado sem ser dominado. E nunca é dominado, e a aplicação nunca tem peso. Ela nunca é delimitativa ou determinativa. E por isso que eu falei. Todas as pessoas, quando começam na vida da infância, são potenciais infinitos, são heterogeneidades infinitas, são pungências extremas, e vão sendo homogeneizadas, afuniladas, para adquirirem formas, para adquirirem existência, para adquirirem tangibilidade, e são tornadas em seres não ignorantes. E eles, pode ser que eles se tornem não ignorantes, para o decorrer da vida deles. Ou que eles vão sendo ignorância, instrumental. Usando a ignorância de maneira instrumental, para você ser ignorante, apenas no 0,2% da existência, para dizer que você está aprendendo alguma coisa. Tipo, quando você aprende a ler, 0,2% da existência. Quando você aprende moral, 0,2% da existência. Então, você abstrai a complexidade, se foca numa materialidade, é ignorante, só para a pontinha da chave de fenda, só para você mexer no parafuso um pouquinho, para você dizer que você pode adquirir um conhecimento, e depois você abstrai, é todo o processo da ignorância, e fala que você não é mais ignorante, você se torna o quê? Humano. Acadêmico. Culturalizado. Cultural. E é isso. Em geral, é isso. Para fechar esse vídeo, é engraçado que isso aqui é totalmente, absolutamente questionável, e as pessoas podem vir aqui e falar não por isso ou aquilo, por argumentos infinitos, mas todos os argumentos, eles são não ignorantes, eles são argumentos definitivos, argumentos de fronteira. E justificativos é argumentos de fronteira que definem a alucinação e a ilusão da realidade. E aqueles que são os donos do tabuleiro dizem qual é o movimento das peças. E essa é a frase que eu fecho o vídeo. Ou seja, se você é um dono do tabuleiro, ou se você adquiriu a herança de dono do tabuleiro de alguém, ou se você acredita que é dono do tabuleiro, você diz qual é o movimento das peças. E você diz qual é a realidade, qual é a peça, qual o comportamento, qual é a natureza, qual é o limite, qual é a fronteira, qual o significado, qual a episteme arraigada, aquilo ali, qualquer coisa que você quiser arraigar, numa crítica para você dizer que a vida e a existência não são pura... pura indescritibilidade, pura inapreensão. E você vai falar, não, mas eu sinto. Aí você já está fazendo o quê? Não sendo ignorante. Você está fazendo o quê? Sendo dono do tabuleiro e dizendo qual é o movimento das peças. Não, mas eu penso. Você está fazendo o quê? A mesma coisa. Não, mas filosofia é importante. Você está fazendo o quê? A mesma coisa. Não, porque isso é importante, aquilo é importante, pega o espectro de, sei lá, um trilhão de coisas que você vai querer dizer que é valorativo, gradativo, que pode ser hierarquizado ou orientação. Pode ser da orientação direita, esquerda, cima e embaixo. Você vai estar sendo dono do tabuleiro e dizendo qual é o movimento das peças. E você vai estar sendo dono do tabuleiro e dizendo qual é o movimento das peças porque você aprendeu isso com os antepassados e também com o ambiente, com a natureza. Porque você existe na grande indefinição da existência. Se você existe na grande indefinição da existência, você pode ter ilusões infinitas. Você pode delirar o quanto você quiser. Como eu deliro e como todo mundo que é meu semelhante, é meu amigo ou inimigo, é meu, enfim, da mesma espécie, entre aspas, deliram. Todo mundo delira. E é isso, em geral. A gente é um ser bem, enfim, sem entender a ideia. Mas a pegada é, você quer ser um ignorante ou você quer ser uma pessoa com a base do conhecimento, um esclarecido? Você pode ser um esclarecido, todo mundo é esclarecido e não tem hierarquia real. Você pode ser um esclarecido que vive, sei lá, em qualquer outro país do mundo ou um esclarecido que vive até mesmo nas estações espaciais, na estação espacial. Você pode ser esclarecido de todas as temporalidades possíveis, ou seja, medívo, antiguidade, pré-modernidade, sei lá, paleolíptico, não sei de onde, futuro, presente, passado. Você pode ser. Você pode definir isso como verdade. Não tem problema nenhum. Mas, você não vai ser mais ignorante. Enquanto você definir isso como verdade, você não vai ser ignorante. Você vai ser um humano esclarecido com a cultura e com a posse da cultura e vai ser, como eu disse, o dono do tabuleiro que diz qual o movimento das peças. Sejam as peças você mesmo, sejam as peças o ambiente, sejam as peças o universo, sejam as peças as partes microscópicas, quânticas, sejam as macroscópicas, as estruturas grandiosas, sejam as relações, sejam a definição cultural dentre os pares, dentre os semelhantes, que a gente diz que é humano, mas o humano não tem nada de diferente com outros seres, seja a mecânica de racionalização das relações, ou de imputação de causalidades das mais diversas, de consequências das mais diversas, você vai ser o dono do tabuleiro e vai dizer quais os movimentos das peças e você vai dizer que você tem digamos o avazão, o aval, o aval. Você tem a permissão da existência e a permissão da natureza para dizer isso. Você tem a permissão para ser o dono da verdade. Você tem a permissão para ser o dono do tabuleiro. Porque, sim, você vai dizer isso. E a permissão é pode ser divina entre os 5 mil deuses ou mais que a gente já criou. Pode ser científica, tanto faz também. De um modo ou de outro você não vai ser mais ignorante. E é por isso que eu falei. Transgressão da ignorância. A ignorância é uma coisa transgressora e transpositiva. E é bem... ignorante... Para vocês verem o quanto esse vídeo é ignorante no sentido de propor uma leitura e ele não é... Ele tem que ser aporético ele não pode dar resposta isso aqui não é a verdade isso aqui é o processo. Se você quiser delimitar como eu falei de maneira pragmática para interagir com o semelhante e falar isso aqui é banana isso aqui é prego isso aqui sei lá o que você pode. Ou mais um engolador você pode. Isso aqui é plano isso aqui é redondo isso aqui é energia isso aqui não é isso aqui é vazio isso aqui não é isso aqui é infinito isso aqui não é você pode. Tranquilo. Está de boas. Isso aqui é Deus isso aqui é... Balsam e Higgs isso aqui é... é energia escura isso aqui é matéria escura isso aqui sou eu isso aqui é literatura isso aqui é matemática isso aqui é química isso aqui é física tudo bem você pode mas você não é mais ignorante quando você faz isso e boa sorte sério boa sorte até mais pessoas Falows